Música Fala galera do canal, hoje nós estamos visitando Montevidéu E em um dos principais pontos turísticos da cidade está localizada a Praça da Independência A Praça da Independência é a mais importante praça da capital uruguaia E se destaca por separar a cidade velha da cidade nova Ao seu redor estão vários edifícios antigos e importantes para a cidade Incluindo um dos principais cartões postais de Montevidéu O Palácio Salvo Que foi inaugurado em 1928 e por muito tempo foi o prédio mais alto da América do Sul Música Música E o Palácio Esteves era antiga sede do governo uruguaio E agora é o Museu de la Casa de Gobierno E essa construção é de 1873 Música Esse monumento aí do José Artigas tem 17 metros aí de altura total E 30 toneladas galera Homenagem aí ao herói da Independência uruguaia Essa é a torre executiva Onde funciona aí a sede da presidência do Uruguai Ela começou a construir em 1963 Mas só inaugurou em 2009 São 56 metros de altura aí Total de 12 andares Embaixo desse monumento aí Aqui fica o Mausoléu Onde está os restos mortais aí do José Artigas Aqui no hostel El Viajero Quem quiser a dica É um hostel bem legal assim Para quem quer socializar Interagir com o pessoal Conhecer gente nova É um hostel bem bacana O pessoal pode procurar Tem várias unidades Tem em Punta de Leste também Aqui pessoal Conforme eu falei Tem o resquício O resto ali de uma muralha Que fortificou a cidade Aqui na época do Império Então Hoje ela representa O que sobrou dessa muralha Que é a Puerta da Cidadela Que é esse portão aqui Que é bem bacana Dali pra trás Continuando a 18 de julho Ela se torna Sarandi O nome da avenida muda E começa ali A Cidade Velha É uma praça bem legal Plaza Independência Podem olhar aqui Olha lá É Vale a pena o passeio Quem puder Se hospedar E quiser ficar aqui Em Montevideo Fica próximo à praça aqui Que vai conseguir fazer Bastante coisa a pé E eu estava já esquecendo De falar do Teatro Solis Foi construído em 1856 Galera O mais importante Teatro da cidade Super famoso Pela arquitetura imponente Teatro Solis Até fui numa Numa peça de teatro Na primeira noite Aqui em Montevideo É bem legal E não é tão caro Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica De passeio de hoje Aqui em Montevideo Plaza da Independência Já reuni vários Centros Históricos Num lugar só Playa Pocitos Galera Vem comigo Fala galera Estamos aqui na região Do Mercado do Porto Montevideo E a noite aqui Funcionam Vários barzinhos Só que pelo horário aqui É o palanque Ah, ouviu falar desse aqui Pra almoçar Bem aqui na frente Do Mercado do Porto Tem vários restaurantes Que servem A barrilhada Que é o churrasco Uruguai Super famoso E a noite Esses mesmos restaurantes Viram Os barzinhos Né Que Cobrem ali Tudo pra se chover Ou se ventar De forma que a galera Pode vir pra cá Mesmo durante a noite Mesmo no frio Mesmo na chuva Como agora Né Mas olha só Que prédio maneiro É Estamos aqui na região Do Mercado do Porto Show de bola Olha lá Ali é o acesso Ao Porto de Montevideo Estamos fazendo Um rolê noturno Aqui pra mostrar Parte da cidade E amanhã tem mais Fala galera Entramos então No Mercado do El Puerto Que de Mercado Não tem nada Mas parece É Parece O centro de lojas Inclusive Restaurantes Onde tem a famosa Barrilhada É Churrasco tipicamente Aqui no Uruguai Onde fica aquela grelha Inclinada A carne fica apoiada Ali E quem vai dar mais dicas Pra vocês Sobre isso É o meu amigo O Johnny Fala Johnny E aí Como é que é a barilhada Contra pra galera aí Do canal Se é bom Ou adianta É Hoje ele não quer falar muito Mas Vocês podem ter uma ideia De como Fica cheio Isso Já estamos aqui Quase 5 da tarde E a galera Firme e forte Aparecendo Nos restaurantes A parte mais cheia Aqui é no horário Do almoço Que tem o ricasco Aqui pra galera Que sabe Por a tarde Olha o bom primeiro Então opções Não falo É só escolher o barzinho Que tu quer E pedir aquela barrilhada Que faz parte aqui da tradição Do Uruguai É isso aí galera Mais uma dica então Passeios e viagens Aqui Este vídeo O país é para ser lá É a comunhão É Brasil É Peru E é Colômbia E Uruguai E Uruguai O Palácio Legislativo Foi inaugurado em agosto De 1925 Data que comemora O centenário da independência Do Uruguai A construção galera Dá uma olhada aí Segue estilo Neoclássico grego Essas fachadas E colunas aí São feitas de mármore Que veio da Grécia E é um dos edifícios Mais disponentes aí Do Uruguai Ele tem Três naves E salas anexas E o superior É biblioteca E tem um subsolo Onde é o escritório E depósito É isso aí galera Estádio centenário Foi construído Para sediar A Copa do Mundo De 1930 E o nome dele Se dá Porque É a celebração Aí do Centésimo Aniversário Da primeira Constituição Do Uruguai E esse estádio Recebeu Dez jogos Aí do Mundial De 1930 Incluindo aí A grande final Entre Uruguai E Argentina E é claro Que o Uruguai Venceu Os hermanos Por 4 a 2 Museu do futebol Galera Então esse museu Foi o primeiro Foi o primeiro Desse tipo No mundo E o acervo Dele Ali tem itens Diversos Como móveis Taças Medalhas Troféu Filmes Cartazes Bandeiras Vários objetos Tudo relacionado Ao futebol Camisetas Chuteiras Publicações Esportivas E é claro Que eles dão Um destaque Maior Ali Especial Para a vitória Do Uruguai Sob o Brasil Por 2 a 1 Na final Da copa Do mundo De 1950 O famoso Maracanás Fala galera Ligada no canal Estamos aqui No mercado Agrícola De Montevidéu Que mais parece Um super galpão Cheio de restaurante Loja De agrícola Não tem nada Mas vale o passeio Aqui bem bacana Várias lojinhas Doces Doces Tipos Chocolate Aqui do Uruguai Coisinha Subirinhas Para entrar Dá uma olhada Vários tipos De azeite Aqui Frutas Ótimo Frut E mesmo Se estiver chovendo Com o lugar É coberto Olha só A galera Vem pra cá Ponte dos Cadeados Galera Como as outras fontes A lenda diz Se você aprender Aqui O cadeado Com o nome Do seu amor Você terá O coração dele Para sempre E você Acredita Fala galera Ligada no meu canal Mais uma dica De passeio Aqui em Montevidéu É o Jardim Botânico Dá uma olhada A área Ficou localizada Num bairro Muito bacana Cheio de Águas Bem agorizadas E o que chama atenção É a organização Aqui é a limpeza É tudo muito bonito Muito cuidado Dá pra ver que é tudo limpo Arrumado Isso deixa o ambiente Bem gostoso Vocês podem ver Que tem várias trilhas Vários caminhos No meio das águas Com as plaquinhas Mostrando cada espécie É isso aí galera Espero poder ter ajudado Você a planejar melhor A sua viagem Pra Montevidéu E se você gostou Desse vídeo Não deixe de se inscrever Forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau